Ai, meu bebê dormiu E eu vou checar minhas redes sociais Pensando bem, vou tomar um banho bem demorado E fazer aquela máscara maravilhosa nos cabelos Eu mereço, tá!? Ai, o bebê dormiu Tenho tanta coisa pra fazer que eu não sei nem por onde começar Urgh, banho!!! Não lembro nem quando foi a última vez Oh, amiga, a Valentina tá dormindo E ela só vai acordar um pouquinho de madrugada e eu já vou ter chegado, tá!? Qualquer coisa, me liga Vai em paz que ela é ótima, eu sei Tchau!!! E aí, amiga!? Depois de 4 horas, ela finalmente dormiu Nossa, amiga, você não ia sair!? Ia!? Você falou que ia no aniversário da Júlia Eu só vou dar um cochilinho aqui E já... Seu mamá tá gostoso, meu amor!? Ai, que especial!!! Ai, bebezinho lindo Pode mamar seu mamazinho, tá!? Vai passar... Ai... Ai, que dia lindo!!! Vou olhar o meu bebezinho E depois vou fazer um café da manhã completo Com ovos, torrada, suco de laranja natural Bebê, anda, bebê A mamãe tá indo Vamos lá, bebe Ai, e aí, amiga, ela já dormiu, né!? Já dormiu Mal coloquei no berço e ela pegou no sono Ai, como sempre E aí, quer assistir alguma coisa!? Claro, hoje é você que escolhe Ai, vamos maratonar Harry Potter Desde o começo!? Do 1 ao 7 Yes!!! Ai, amiga, e aí, o bebê dormiu!? Depois que eu li pra ela, cantei uma música Fiz uma massagem e aí, finalmente, ela dormiu Ai, amiga, que barra, você deve estar morta, né!? Sim Quer assistir alguma coisa, vamos!? Ah, pode pôr aí Ai, Valentina, dormindo lindamente, como sempre A casa toda arrumadinha Vou fazer minha videoaula fitness 1, 2... Nossa, essa casa tá um caos Vou aproveitar que ela dormiu e vou arrumar a casa Vou... começar lavando essa roupa E vou limpar o banheiro E até... Dormiu!? Parece um anjinho Sim Ela acordou, amor, vai lá, vai lá Vai Vai Amiga, me conta, como é que você tá!? Você tá precisando de mais ajuda, tá tudo bem!? Amiga, eu tô ótima Ai... A bebê é tão tranquila Eu sempre consigo um tempinho pra mim Me sentir numa mãezona Melhor que eu não tenha Ai, por isso que eu quero tanto ser mãe Ai, sim Jozinha é você Amiga, me conta, como é que você tá!? Você tá precisando de ajuda, tá tudo bem!? Ah, acho que eu tô bem Faz meses que eu não durmo direito Eu nem lembro a última vez que eu lavei meu cabelo Eu devo estar fazendo tudo errado Mas é assim mesmo, né!? Todo mundo faz isso, é assim!? E eu ainda tô aqui reclamando pra você Eu devo ser a pior mãe do mundo mesmo, né!? Miga, você é uma mãezona Você tá fazendo o seu melhor